No dia 23 de setembro de 1968, nós, Igreja Militante, ganhávamos mais um intercessor no céu, São Pio de Pietertino. Esse santo sacerdote viveu uma vida simples, celebrando missas, confessando e orando na clausura do convento de São Giovanni Rotondo, onde viveu os últimos 52 anos de sua vida. Sua vida contínua e inabalável de oração tem origem ainda na sua infância, quando o pequeno Francisco via sempre o seu anjo da guarda e muitas vezes tinha a companhia da Sagrada Família. Como criança, pensava que todos tinham essas mesmas visões. Aos cinco anos de idade, a visita visitava já diariamente a Jesus sacramentado e tinha uma devoção muito grande pelas almas do purgatório e por Nossa Senhora a quem chamava de Mãezinha. A visita de um monge capuchinho, Frei Camilo, despertou nele a vocação sacerdotal. E ele disse a seus pais, quero ser frade e com barba. Mais tarde ele dirá, quero ser apenas um frade que reza. Comentando sobre esse momento da sua vida, em uma de suas cartas, ele escreveu, Eu sentia em mim duas forças a se debaterem entre si, a me dilacerarem o coração, o mal que me queria para si e Deus que me chamava para uma vida nova. E assim será toda a sua vida, repleta de lutas, renúncias e ofertas de amor a Deus. Uma dessas lutas será contra a sua saúde frágil, mas a principal delas será contra o próprio demônio, que inúmeras vezes se materializou para, por permissão divina, infligir nele tormentos físicos, já que espiritualmente ele não se deixava abater, pois estava sempre protegido com as armas do jejum, da oração e da penitência. Mas não foram somente dores e lutas que marcaram a vida desse santo frádio. Deus concede a algum dos seus escolhidos dons místicos extraordinários, para que através deles a humanidade creia e se converta. São Pio será então agraciado com diversos dons. Dentre eles podemos citar A bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. A glossolalia, que lhe permitia entender línguas nunca antes estudadas e ser entendido por ingleses, por exemplo, mesmo falando em italiano. A introspecção, que lhe fazia das respostas exatas a qualquer questão que lhe era apresentada, com relação a acontecimentos do passado e mesmo do futuro. O odor de santidade, que dele emanava especial perfume, que às vezes era sentido em determinados locais, indicando ali a presença espiritual de São Pio. Possuía o dom de fazer milagre, que em sua maioria estava relacionado à cura de muitas enfermidades dos fiéis. Conversava constantemente com seu anjo da guarda e com o anjo da guarda de outras pessoas. E teve muitas vezes febres altíssimas, que passavam dos 50 graus. E sobre isso ele mesmo falava É meu coração que arde de amor por Jesus e Maria. Além de outros dons e experiências místicas, Vamos aqui destacar dois de maneira especial. A transverberação e os seus estigmas. A transverberação, também chamada de assalto do Serafim, é uma graça santificadora, na qual a alma é incendiada do amor de Deus e é transpassada até o seu íntimo com um dardo de fogo. São Pio recebeu essa graça extraordinária no dia 5 de agosto de 1918 e a narrou ao seu diretor espiritual com grande simplicidade. Eu estava escutando as confissões, quando de repente me assustei grandemente ao ver com os olhos de minha mente um visitante celestial que se apareceu frente a mim. Com sua mão levava algo que parecia uma lança larga de ferro com uma ponta muito aguda. Parecia que saía fogo da ponta. Vi a pessoa fundir a lança violentamente em minha alma. Apenas pude queixar-me e sentir como se morresse. Esse mesmo fenômeno se repetiu dias depois e com o coração ferido, transpassado, São Pio assemelhava-se ainda mais com o coração de corpo e alma ao seu amado Jesus. O apelo constante do coração de São Pio de ser um outro Jesus o consumia constantemente. Tal era a sua entrega e desejo de não mais viver em si, mas que o próprio Cristo vivesse nele. Na Santa Missa, tal era a intensidade com que São Pio vivia o santo sacrifício que não conseguia conter as lágrimas em quase todos os momentos da celebração. Seu amor pela divina Eucaristia e pelo sofrimento de Jesus e seu martírio movia o coração do sacerdotal, do santo e tão grande era o seu desejo de estar com Cristo que esse amor se manifestou em sua carne. No dia 20 de setembro de 1918, Padre Pio recebe definitivamente os sinais visíveis da paixão de Cristo. Cinco chagas abertas que ele irá carregar durante 50 anos. Não serão apenas dores físicas infligidas pelas chagas que a acompanharão, mas também os sofrimentos interiores ocasionados pela perseguição de dentro e de fora da igreja. Tais aflições, porém, jamais desanimarão, muito pelo contrário, servirão de purificação e intensificarão seu amor a Deus e aos irmãos. Hoje, quarta-feira, era um dia especial para São Pio. Segundo ele, era o único dia da semana em que o demônio nunca o atormentava, pois a quarta-feira é consagrada a São José, que é apontado pela tradição cristã como o terror dos demônios. Que São José, que São Pio, hoje na sua santa presença, interceda por nós e nossas intenções, assim como com grande amor intercedia por seus filhos na terra. Vejamos agora um exemplo da transbordante graça de Deus que havia no coração de São Pio. Vamos ler um trecho do livro São Pio, um santo entre nós. Na página... Na página 400... 409 e 410. Clenice Amorcalde, a filha espiritual predileta de Padre Pio, tinha um sobrinho de guerra, jovanino. Contou ela... Foi feito prisioneiro e já há um ano não recebíamos notícia dele. Já pensávamos que estava morto. Os pais estavam loucos de dor. Era o seu primogênito. Certo dia, a mãe lançou-se aos pés do padre, que estava no confessionário, e implorou... Diga-me se meu filho está vivo. Não me afaste dos seus pés enquanto não me disser. Padre Pio, comooveu-se e com o rosto lavado em lágrimas, ordenou... Levante-se e fique tranquilo. Meu coração não podia suportar o pranto angustiado daqueles pais. E alguns dias depois, decidi pedir um milagre ao pai. Cheio de fé, disse-lhe... Padre, eu vou escrever uma carta ao meu sobrinho jovanino, pondo no envelope apenas seu nome, pois não sei para onde endereçá-la. O senhor e o seu anjo, levem-na até onde ele se encontra. Padre Pio não respondeu. Escrevi a carta, e à noite, antes de me deitar, pousei-a no criado mudo. Na manhã seguinte, para minha grande surpresa e estupefação e quase medo, vi... que a carta tinha desaparecido. Como vida, agradeci ao padre, que me replicou. agradeço antes à virgem. Passados os 15 dias, na minha família, chorava-se de alegria e agradecia-se a Deus e a Padre Pio. Tinha chegado uma carta de resposta à minha missiva, da parte de jovanino, que já julgávamos mortos. Através desse livro, Padre Pio, um santo entre nós, você pode conhecer mais sobre a história de São Pio de Petreutino. Esses e outros livros que alimentam a nossa espiritualidade, você encontra na Ramal Online. O Instagram está aparecendo no canto da sua tela. São Pio, rogai por nós!